Fala galera do canal compra sem medo, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, eu tô um pouco corrido, mas eu vou fazer um vídeo aqui pra fazer minha contribuição com vocês porque eu acho que vai valer a pena, tá? Vai ser legal, vai ajudar bastante gente aí Então é o seguinte, pra quem tá trabalhando, querendo fazer um pneu tubeless sabe que precisa de um compreensor pra poder encher o pneu se não tiver, não tem jeito, né galera? Se não tem que levar lá no posto, e é um saco, né? Como é que você vai chegar lá no posto e ficar colocando líquido, é um saco Então o negócio é fazer em casa, certo? Tem um vídeo aí na descrição que eu vou deixar os créditos que ensinou uma forma muito fácil tá? Foi a forma mais fácil que eu vi pra fazer Um compreensor caseiro, tá? Com uma garrafa PET As coisas que são necessárias estão todas aqui em cima da mesa, beleza? O que eu vou fazer aqui é dar minha contribuição adicional pra ficar mais fácil de vocês conseguirem montar o seu, tá? Porque eu achei que faltou um pouquinho de detalhe no vídeo do rapaz mas o vídeo dele foi muito bom, tanto que eu consegui aqui fazer o meu Beleza? O que vocês precisam? Vocês vão precisar, galera, dessa pecinha desse T, dessa conexão, eles chamam de conexões Isso aqui são conexões pneumáticas, tá? Vocês vão achar essas peças em loja de peças hidráulicas Então procura no Google Maps Procura lá no Google Maps, no Google Por conexões hidráulicas, conexões pneumáticas Coisa desse tipo E procura lá nas fotos das lojas Se vocês verem Uma pecinha assim como essa, azul Peritinha com esses conectores azul Vai ter, geralmente vai ter todo o resto junto lá pra vender também, tá? Tanto que eu achei isso aqui tudo numa loja só Beleza? É loja de mangueira Loja que trabalha com esse tipo de coisa Tá? Coisa de hidráulica Beleza? Então procura assim Conexões hidráulicas, conexões pneumáticas Vocês vão achar aí no Google Maps Na sua cidade e tal Ou você pode procurar no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre eu não tive tanta sorte Pra poder achar o kit já no esquema Beleza? Então vamos às peças que a gente precisa É esse T Esse carinha aqui Né? Que é basicamente uma rosca com porca Que tem caixa dos dois lados Só que você vai usar um lado só pra encaixar Isso aqui é pra apertar esse negócio na tampa Você vai enfiar ele aqui na tampa E vai enfiar a mangueirinha E aí ele vai encaixar aqui no T Dessa forma aqui, ó Tá? Vai enfiar a mangueirinha aqui Essa parte aqui da rosca vai encaixar na tampa da garrafa Aqui em cima você enfia o resto da mangueira A outra ponta da mangueira Você coloca essa peça aqui, galera Que é uma peça pra encher pneu Tá? É diferente da peça pra calibrar pneu Tá, galera? Aí que tá a pegada Tem que comprar a peça pra encher Porque ela solta a pressão de uma vez A peça de calibragem ela não solta de uma vez Beleza? Ou se vocês quiserem gastar menos Porque essa peça aqui é mais cara, galera Vocês podem comprar essa Eu comprei as duas porque a do vídeo do rapaz Ele usa essa e funciona Porém, eu queria usar aquela ali Que eu acho que vai ficar melhor Mas pode ser que ela nem funcione Por isso eu vou... Aliás, por isso eu comprei as duas Só que ele fez com essa Então essa vai dar certo E essa aqui é mais barata Beleza? Vou mostrar pra vocês já já o preço Então não precisa de muitas peças, né? São três peças aqui Uma mangueira Uma garrafa pet Que é de graça Essa aqui é opcional Certo? E além disso Vocês vão precisar de um bico, né? Preferencialmente um bico grosso Só cortar de uma câmera de avele Ou você pode pedir em uma oficina Certo? É um bico Pra poder enfiar aqui uma mangueira E enfiar o bico Pra poder encher por ele Então a gente enche a garrafa Pelo bico E com a pistolinha Que aqui você aperta em cima Pra soltar Ou com o bico de encher Que você encaixa Ele já vai encher o pneu de uma vez Beleza? Pelos vídeos que eu vejo 80 libras É mais que suficiente Tá? Uma garrafa de 2 litros Vai funcionar E 80 libras É mais suficiente Essa garrafa aqui Dizem que aguenta Até 150 libras Não precisa disso tudo, tá? 100 libras no máximo Aí é mais que suficiente Pra poder fazer o enchimento 80 já vai funcionar Então galera Vou mostrar pra vocês aqui O nome das coisas Eu não sei exatamente O que é cada um Tá? Alguns eu não vou saber dizer pra vocês, né? Mas o bico Aqui de limpeza azul Tá claro, né? É aquele ali O azulzinho Depois tem esse Um System aqui Que eu não sei O que que é, tá? Aí depois tem Mas já tá o nome aí Caso vocês queiram pesquisar Tem o bico de encher pneu Que tá aqui Que é o bico ali Eu falei pra vocês Que não é obrigatório Então vocês podem economizar R$26 Tem aqui o T União De 8 milímetros e meio Custou R$4,50 Esse Tzinho aqui Depois tem Aqui ó União painel Que custou R$12 Acredito que esse União painel aí Deve ser Essa pecinha aqui Depois Esse cara aqui Que é o PU azul Tal aí Acho que isso aí É a mangueira Tá? Custou Tava R$4,00 Custou R$8,00 Porque eu cobrei 2 metros E a abraçadeira Simples Que é a abraçadeira Aqui pra prender O bico grosso Que eu falei pra vocês Que tem que colocar Aqui no T Pra poder encher A garrafa, né? Então, galera Por Exclusão Esse Unsystem aqui Devem ser Essas pecinhas Azuis Tá? Que elas não vêm Na peça Que você tem que encaixar Em todas as extremidades Pra poder enfiar a mangueira Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não tem 8 Tem 7 Mas acredito que seja ela Tá? Também tem Essas porquinhas Aqui, né? 1, 2 Então pode ser também Enfim Beleza? Bom Aqui já deu pra ter uma ideia Vocês podem pesquisar Por esses nomes aí No Mercado Livre No Google E ver o que eles são Tá? Então esses 87, galera Poderia ter ficado por 60 Né? Se eu não tivesse comprado O bico de encheque Como eu falei É opcional Beleza? Então tá aqui Os detalhes É o que mais tava faltando No outro vídeo Eu vou fazer a montagem Vou falar pra vocês Se deu certo Pra vocês terem mais um testemunho aí Se funcionou Ou se não Beleza? Eu tenho um Aro Extreme Pro Da Vezan E tenho um pneu Que eu comprei da Maxis Que é Que é um pneu 40mm Ele é um pneu Um pneu Pra speed, né? Mas eu vou colocar Na minha motonbike Que é um pneu Pra speed bem largo Pra motonbike Não tão largo assim Eu vou colocar E vamos ver se vai ficar bom O aro Não é aro de speed É aro de motonbike Então já vai ser um pneu Até mais difícil de encher Por causa disso Tá? Vamos ver se vai funcionar Vou fazer a instalação aqui E logo mais Eu volto Galera, só pra mostrar aqui Colocar Na câmera velha Você pode pedir um pedaço Também na oficina Você pode ver que eu fiz Um furinho pequeno no meio Isso aqui eu fiz na mão Mesmo com a tesoura Agora eu vou usar Agora eu vou usar isso aqui De arruela Tá? Tanto dentro Como fora Pra garantir que não vai vazar Vamos ver se vai funcionar Bora lá Problema número 2 aqui Galera Tem que deixar Essa arruela de dentro Pelo menos da tampa Curta Porque senão Ela vai atrapalhar O aperto Da tampa Na garrafa Beleza? Então vou deixá-la aqui Mais ou menos Da largura Da porca Pra que ela não atrapalhe Lá dentro Beleza? Agora ficou um pouquinho mais Curtinho lá dentro Acho que agora vai enroscar Tranquilamente Muito bem Beleza? Agora vamos pro resto da montagem Que eu acredito que deva Ser mais tranquilo Vamos ver Bom Fiz o corte aqui Com o estilete da mangueira Tá? Fiz esse encaixe É só enfiar Pelo jeito é bem tranquilo Se eu fiz certo Cortei mais um pedacinho aqui Pra poder colocar o bico Da câmera de ar Que eu já vou fazer Ainda sobrou um pedação Eu acho que vocês podem Comprar um metro só Tá galera? Mais suficiente Então vocês podem Economizar mais 4 reais Aí na sua compra Realmente não precisa Mais do que Um metro Tá? E aqui eu posso Facilmente Usar Ou o bico de encher E tirar facilmente Também E usar o outro bico Top né? Vou fazer o teste Com os dois Primeiro eu vou fazer Com o bico de encher Tá? Mas Vou dar o feedback Pra vocês Pra vocês poderem Economizar aí Próximo passo Pegar a câmera de ar Que tá aqui na minha mão Pegar esse bico Tá? Recomendado o bico grosso Não precisa de adaptador E vamos cortar ele aqui Bem no pezinho Afinar ele com estilete Enfiar ele na mangueirinha E colocar Abraçadeira Muito bem galera Eu enfiei Consegui enfiar aqui Acho que poderia ter Enfiar um pouquinho mais Mas já vou testar assim mesmo Dica aqui Tá? Só cortei No pezinho Não precisei Fazer mais nada No caso do bico aqui Depois esquentei a mangueira No fogo Tá galera? Bem de leve Tá? Vai esquentando a mangueira Vai testar E vai apertando ela Tenta esquentar o mínimo Tá? E aí Enfiei Uma dica é Pra vocês conseguirem Enfiar fácil Que eu consegui Me ajudou bastante É Passe um óleo no bico Em volta do bico Eu passei o óleo Singer Poderia ter passado Um óleo de cozinha Também Se não tivesse O óleo Singer E entrou bem mais fácil Quando eu fiz isso Tá? Agora vamos colocar Abraçadeirinha aqui Pra garantir Que não vai Vazar E Já vamos Testar daqui a pouquinho Muito bem Tá aqui apertadinha Tomara que tenha Sido suficiente E em teoria Galera Na teoria Pelo menos Tá pronto Vamos ver se vai funcionar Vou fazer o teste aqui Primeiro De enchimento Vamos lá E aí pessoal Não sei por que Esse vídeo ficou Sem áudio Tá? Mas basicamente O que eu tô fazendo aí É mostrando Que Não tá murcho Tô colocando Nesse momento aí O miolo Do pito Da roda Do tubeless Esse processo aí Eu não vou mostrar Nesse vídeo Então esse vídeo É mais focado Na bombinha E na parte do enchimento Tá? Então Veja em outro vídeo Como instalar Fita E o pneu E tal Ali vocês podem ver Que com a minha bombinha Eletrônica Mas dá pra fazer Com a bombinha de mão Também Eu coloquei 80 libras Na minha Na minha Garrafa Vocês podem ver Que ela tá em 75 Ali né Acho que ainda tá enchendo Ali eu tô mostrando o seguinte O bico de encher Galera Não deu certo Porque ele não tem trava Ele Simplesmente Fica o tempo todo Saindo lá Como não tem válvula Então eu acabei Não usando ele Tô usando o bico em azul Tá? E deu certo Funcionou Do mesmo jeito Do vídeo do rapaz lá Então vocês podem usar Aí tranquilamente Então ali Tá dando As 80 libras Tá acabando de encher Não sei se eu cheguei a falar Nesse vídeo Mas essa tampa Ficou vazando um pouquinho Tá? Logo Mas mesmo assim Resolveu o problema Vocês podem ver que funcionou Logo mais Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Pra acabar com o vazamento Completo Caso vocês estejam Com problema de vazamento Na tampa Beleza? Então esse momento ali É o momento que eu vou Colocar o ar Então vocês podem ver Que é só pegar Aquela boquinha Aquele bico Deixar ele Segurar com o dedo Ali pra ele ficar Bem na posição Tá sem miolo O bico do Do pneu O pneu Totalmente vazio Agora eu apertei ali Vocês podem ver No próprio vídeo Que subiu o pneu Ele encher O pneu tá sem líquido Tá? Eu mexei com a cabeça Ali Mas é porque eu não acreditei Que funcionou Foi a primeira vez E funcionou Tá? Vocês podem ver Que ele tá cheinho Ali Ele tá esvaziando Porque ele tá sem líquido Então é normal Ele esvaziar mesmo Tá? Mas ele encaixou no lugar O próximo passo É só botar o líquido E depois de botar o líquido Encher de novo Nessa próxima vez Não precisa nem encher mais Com o compressor Tá? Dependendo do pneu Nesse meu caso aí Nem precisou mais do compressor Uma bombinha mesmo Já consegue encher Beleza? Vai depender muito Da qualidade do seu aro E do seu pneu Nesse meu caso aí Ficou bem tranquilo De fazer isso aí Beleza? Dica Quando vocês forem Botar o ar ali O pneu começou a encher Não para Continua Até acabar Toda A pressão Pra vocês garantirem Que o negócio vai Encaixar bem mesmo Vocês podem ver Que eu tô fazendo Uma força ali É por causa Do ar Que tá vazando Na garrafinha Tá? Mas eu já mostro pra vocês Em seguida Como resolver Bom, mas essa aí Foi a parte Que eu enchi o pneu Fechou? Bora lá Pessoal O vídeo de como tirar O vazamento Da tampa Vai tá na descrição Pra esse vídeo aqui Não ficar muito longo Beleza? Então valeu Até o próximo vídeo Um abraço